Estamos aqui com o Patrick da Fazenda Patrícia de Marema Santa Catarina Esse 12º Rodeio Crioulo Internacional acontecendo Mesmo com chuva, com barro, com lama O povo veio, compareceu e parece que o rodeio está mais autêntico assim Fala Patrick Bom dia Gilmar, obrigado pela presença Nosso grande amigo Gilmar Brasil Como estão vendo aí a chuva atrapalhou um pouquinho Mas não tirou o brilho da festa O pessoal aí veio em massa para brilhantar o rodeio E as atrações, é um rodeio grande, um rodeio bonito Vocês também fizeram um grande trabalho em termos de infraestrutura Novas cabanas, novos baracões Para o pessoal poder fazer o seu almoço embaixo Principalmente as famílias E o povo compareceu e está dando a resposta Isso aí Todo ano investe para melhor acolher o pessoal É que vem o nosso rodeio Infraestrutura, banheiros, que nem tu falou aí Na Copa, em casa O pessoal vem, colabora, participa E só tem a crescer, né Gilmar? Ano a ano o Coração de Galdério vem inovando nos rodeios E está se fixando aí no cenário dos grandes rodeios E graças a Deus E o primeiro ano do rodeio que agora conta com o asfaltamento O acesso de Chaxim Lajado Grande de Marema pronto Então também facilitando a visitação A presença das pessoas de todo o sul do Brasil Isso Até fica o nosso agradecimento, né? Ao poder administrativo que fez esse asfalto Depois de tantos e tantos anos aí No sonho de muitas pessoas do município de Marema Facilita muito, né? O acesso ao asfalto que traz o progresso, né Gilmar? Muito obrigado Um abraço a todos do Canta Sul aí E dizer que o CTG Coração de Galdério aí Recebe a todos de braços abertos Na Fazenda Patrícia E quem quiser no próximo ano aí Participar Ano que vem temos novidade, né? Já conversando particularmente E fica o nosso abraço aí da família Bianchi E do CTG Coração de Galdério a todos Muito obrigado